Salve, salve, família! Eu sou o Fred Flores e no vídeo de hoje a gente vai jogar uma partidinha insana com a skin do doguinho. Deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sino. Na moral, já aproveita o seu code Pai do Fred na loja. É esse pote. Bora que bora pra partida! Tá! Mano, essa skin do doguinho da Blanciaga, bro! Tá insana! Eu curti demais, bro! Eu amei essa skin, sinceramente, bro! Bora vir aqui farmando tudo, né, bro? Por quê? Porque nós é rebelde. Vamos farmar... Calma aí, que eu vi espirrei! Vamos pegar esse tijolão aqui. Pega esse presente, vamos ver. Ô, louco, o que que aconteceu? Parece que tem um cara aberto. Vamos ficar bem quietinho. Vixe! Nice! E eu peguei aqui o... Ô, meu Deus do céu! Oi, ferrou? Nossa, meu Deus do céu! Não sei como que eu acertei aquele HS. Calma aí, organizou tudo. Vamos trocar nossa doce pra ver se tem mais munição. Tem uma munição a mais. Vamos vir aqui pegar o baú. Nada, bro! Vamos, 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 desliza... Ô, meu Deus, desliza. Pega, vamos vir aqui, rola com ele. Não tem nada a nos oferecer de bom. Não vem que... Ô, shieldinho! Ele deu shieldinho pra gente. Calma aí, né? Escala. Vamos abrir aqui o baú. Vamos pegar... Nossa, eu deixei meu spray! Que isso, bro? Calma, cadê? Aqui. Mais que dois Baiacura, bro. E ainda por cima é melhor, eu acho. Eu acho... Não, Baiacura, dependendo de quantas quantidades, ele é melhor. Mas... Só... Acho que era duas unidades. Não compensa. Oxe, cadê o cara? Oxe, é o louco! Recebi tiro do nada e o cara desapareceu. Vamos farmando, né? Mano, o cara desapareceu ali e fez assim, ó. Sumiu. Boa. Agora, bora... Ah, é a minha construção. Não, é a do cara, bro. Vamos fazer, ó. Opa, bão! Era isso que... Olha, mais um presente. Vamos pegar essa R, né? Que é melhor. Pega isso aqui, isso aqui. E agora, bora dar uma farmada... Uma farmadinha, né, bro? Farma, farma, farma. Olha, uma chave! Tem um cofre ali pra trás, mas não. Não compensa. E já ir pra lá, se já foi ativada. Descer aqui. Olha o sapinho! Vamos armar essa pedra. Nossa, outro presente! Meu Deus! Agora vem uma doze, né? Não, esse MG. Ixi, eu tenho que recarregar alguma coisa. Esse MG, né? Calma aí que eu tava... O meu fone tava caindo. Eu tirei ele e coloquei de novo. Oxi. Escuta, tem alguém caindo, bro. Ah, sei lá. Deve ser coisa da minha mente. Não é muito bom ficar nessas tirolesas, né, bro? Porque, misericórdia, se tiver um cara ali, eu tô ferrado. Mano, eu tô ouvindo barulho de cara caindo toda hora. Meu, hein? Olha, a gente tá no cantinho do Bob, meu. Vamos vasculhar todo o cantinho do Bob. Coloca a campainha, né? Pra quebrar a casa do Bob. Pra quebrar a campainha do Bob, não a casa do Bob. Ah, tá por aqui de muito bom. Farma, 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 farma. Vamos farmar a pedra. Oxi, olha a peg... Nossa, tem agora pegada e essas pegadas, olha. E eu, hein? É, mas eu não acho... Eu acho que ela não fica por muito tempo, bro. Meu Deus do céu, olha o lobo. Tem cara ali. Nossa, que mira péssima. Boa, foi um... Nossa, tem uma ninhada de lobo aqui, meu. Vamos, 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 vamos pegar aqui. Vamos trocar por essa do... Não, essa doze é horrível. Meu Deus do céu. Foi aqui que eu morrei no... Que eu morrei. Que eu morri no vídeo passado. Nossa, não. Aquele cara foi muito cagado. Se alguém falar que aquilo foi habilidade, mano... Você vaza, lobo. Nossa, que HS. Se eu acertasse esse HS alguém... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que se... A gente pegar esse bal... É, ó. Ó, eu fui esperto, tá vendo? A gente cai aqui, ó. Vai direto pro ar. Essa já tá pertinho mesmo. Tem baú de uma chave aqui, mas não, não compensa. Olha, tem uma mensageira tá lá, bro. Se ainda não mataram, né? No caso. Pula e desliza. Meu Deus. Eu não gosto muito de ficar nesse lugar, não. Porque os outros... Pô, aqui é... Penetra muito fácil, né? Olha isso. Miser... Ah, nossa. Tem uma partidinha aqui que ainda não tá cromada. Olha que legal. Calma, se a gente fizer assim. E daí... Tirar ali. Fizer assim. E agora aqui assim. É, eu acho que não pega lá fora. E boa! A gente tem o cantinho agora só pra gente camperar. Eu acho. Calma aí, né, família? Vamos esperar. Ficar de boa. Ficar favoravelmente favorável. Nossa! Olha a via do varejo, mano. Saudade, 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 saudade. Ela tá aqui ainda? Não. Ai, Fredão é um loucão. Corso ou comércio? Ai, via do varejo em todas as línguas. Ou em algumas. Cuidado, comércio. Nossa, que insano, bro. Eu não sabia. A gente poderia ficar ali em cima, né, ó. Mas não, não dá. Olha. Mano, eu nunca tinha reparado que tinha um prego aqui. Como que alguém colocou esse prego aqui? Oxi. Eu não lembro de colocar prego. Eu, hein. Não sei quem envelopamento é esse que eu coloquei, bro. Eu, hein. Mas ele é bonitinho até. Nossa, eu realmente não lembro quem envelopamento é esse. Fazer o seguinte. A gente pega isso aqui. Bora, saca. Vê se eu... Nossa, tá aparecendo. É, parece mesmo, bro. Vamos ver. E cara... Cara, cara... Não. Ali vai piorar, né, a situação. E agora? Calma, e se eu fizesse? Não. Também não dá certo. Assim. É, vai ser a mesma coisa, bro. Eu achava ter que ser vazado aqui mesmo. Meu Deus do céu. Vou correr o mais rápido que der. Meu Deus do céu, esse tornado. Vamos, boa. Nossa, esse glider também não ajuda, né? Dá pra gente ir lá só pra descobrir o local, que até hoje eu não fui lá. Vocês acreditam? Eu espero que ainda tem o ar. Aí ainda tem. Pernas permanentes. Nossa, que merda de nome é esse? Não, Fortnite tem uma criatividade imensa. Mas agora pra esse nome, desse lugarzinho em específico... Meu Deus do céu, hein? Olha. Amei. Nota bosta. Oxe, é um bolo de aniversário no lugar onde querem destruir o Fortnite. Alguém entendeu? Deu? Ui, quase que eu caí. Meu Deus, eu queria vir aqui, hein? Puxa, o cara tá tentando subir? Boa. Ai, ele se trouxerou. O quê? Não, é mentira isso. Ah, não. Matei, boa. Nossa, olha o loot do cara. Ai, ferrou. Vamos, vaza, 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 vaza. Vaza, boa, boa. Boa. Recarrega, vai que ele chega. Agora usa as curas. Boa. Nossa, que javali do cão. Meu Deus do céu, esse javali. Olha, dá vontade de... Dá um socão. Mataram a louca lá, a mensageira? Ah, não. Não, 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 não. Não. Que tiro foi esse? Meu Deus do céu. Alguém me explica que tiro foi esse? Que eu não tô entendendo. Misericórdia. Então, guys, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui, tchau, tchau.